E aí galera, beleza? Capezé na área e hoje nós vamos falar de Plants vs Undead. Depois de uma debandada geral que aconteceu nas últimas semanas, tem muita gente querendo voltar para o game e muitas pessoas conhecendo o jogo agora. Nesse vídeo eu vou te explicar porque é que se você quiser entrar nesse jogo, o grande momento, o melhor momento dos próximos meses, sem dúvida nenhuma, é nesse instante. E se você gosta de games NFT e de outros games como FIFA, Civilization, Battlefield, tantos outros, já se inscreva aí no canal, venha com a gente, vamos com a gente juntar até o final desse vídeo e todos os outros, aduque aí nesse like, vamos chegar em 500 likes nesse vídeo, vamos que vamos galera. Você também pode se escolher, se tornar parte da nossa família, vir ser membro do canal, clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, conheça as vantagens, tem 4 tipos diferentes de membros e vem, sim, venha fazer parte da nossa família. Antes de qualquer coisa eu preciso te dar um aviso, NFT é um tipo de investimento de alto risco, qualquer valor que você colocar em jogos NFT pode desaparecer, pode virar poeira em pouquíssimo tempo, então nunca coloque um valor que vá fazer falta na sua vida, na sua subsistência, nas suas economias em um jogo NFT, porque você vai estar arriscando demais, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, vou falar de novo, cuidado. Vamos falar então do Plant vs Undead. O PVU, que é o apelidinho do Plant vs Undead, é o game, na minha opinião, dos NFTs, que tem o maior potencial de lucro nesse instante, nesse momento. Esse jogo teve alguns problemas nas últimas semanas, eu explico isso no vídeo que está em cima, é só você clicar nesse cartãozinho, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir, eu explico, eu destrincho tudo o que aconteceu, falo sobre o jogo também, alguns outros detalhes, então vale a pena você assistir se você ainda não assistiu. Então ele teve esses problemas nas últimas semanas, mas depois desses problemas, depois de sanados esses problemas, muita gente que abandonou o jogo, muita gente que saiu do jogo está querendo voltar, porque a lucratividade continua lá. Ela só vai demorar um pouco mais para ser alcançada por você, se você for entrar nesse jogo. Lembrando, é alto risco, isso tudo pode mudar de uma hora para outra. NFT é risco, eu não posso cansar de falar isso para você. Como eu expliquei no outro vídeo, eu cheguei a sacar tudo o que eu investi no jogo, e deixei aqui, você consegue ver aqui do lado, eu só deixei água e os espantalhos que me sobraram. Isso aqui já vai ser suficiente para eu retomar a minha fazenda a partir do lançamento do patch, que acontece no dia 12, patch 2.5, acontece agora dia 12, domingo, 12 de setembro. E aí, meus amigos, eu vou conseguir retomar isso aqui sem risco nenhum. Mas você, por exemplo, pode estar de fora do jogo nesse momento. E aí, será que vale a pena entrar? Lembra? Primeiro, é risco, é risco, é risco. Mas, você decide botar em risco o seu capital, esse valor, como é que você vai fazer? Vale a pena? Por que vale a pena agora? Tudo isso é o que a gente está abordando nesse vídeo. O melhor momento é até sábado, 11 de setembro. É difícil não guardar essa data, 11 de setembro é uma data muito triste, mas muito importante na história da humanidade, na história recente da humanidade, lá por causa dos atentados de 11 de setembro. Então, é muito fácil você guardar. Até 11 de setembro é o melhor momento para você entrar. Ah, Capizze, eu estou assistindo esse vídeo no 13 de setembro. Vale a pena entrar ainda no PVU? Sim, vale. Você vai perder um pouquinho dos bônus iniciais, mas sim, vai valer a pena. Ah, Capizze, eu estou assistindo esse vídeo aqui em 2025. Vale a pena entrar no PVU? Cara, não tem bola de cristal. Não tenho nem ideia se o PVU ainda vai existir em 2025. Então, isso você vai ter que acompanhar os vídeos aqui no canal para saber se vai valer a pena. Mas, no momento, se você quer entrar, não é para entrar na semana que vem. É para entrar já. E eu vou explicar direitinho por quê. Essa atualização, que sai no domingo, vai te dar, durante a primeira semana, prêmios absurdamente fortes, muito bons, um bônus absurdo. E, por isso, você tem que já estar dentro do game e já estar preparado para receber esses bônus que vão te adiantar muito o seu tempo para você começar a sacar lucro de dentro desse jogo. Para quem não sabe como o game está agora, eu vou explicar. Você precisa fazer um investimento inicial no jogo de 5 PVUs. O nome da moedinha, da criptomoeda do jogo, que é, por sinal, também o apelido do jogo, né? PVU de Plants vs Undead. E quanto custam 5 PVUs, KPZ? Bom, eu sugiro que você dê uma olhada no preço no momento em que você for entrar, para você ter certeza, porque preço de criptomoeda varia muito. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, essa criptomoeda, a PVU, está valendo 12 dólares e 22 centavos. Consequentemente, os 5 PVUs, que são investimentos mínimos, estão ali passando um pouco de 60 dólares, o que multiplicado pelo câmbio de 5,35, 5,35, que é o valor do dólar em reais no momento que eu estou fazendo esse vídeo, dá aproximadamente 330 reais, mais ou menos. Só que, você vai precisar de um pouquinho mais do que isso, para você pagar taxas na hora de conversão de criptomoedas. São taxas bem pequenas, mas que se você não tiver um dinheiro sobrando, um pouco a mais de criptomoedas, você não vai conseguir pagar essas taxas e vai ter problemas. Então, se na hora do seu cálculo estiver batendo mais ou menos com isso que eu falei, 327, 330 reais para as 5 PVUs, o que você faz? Bota 345, 350, 360 reais, dá uma arredondada para cima, joga uns 20 reais para cima, para te garantir que você não vai ter problema de pagamento de taxas. Ah, KPC, mas eu posso calcular a taxa e fazer certinho, e aí eu gasto... Poxa, a diferença é muito pequena, você pode até fazer, mas eu acho mais arriscado. Com os 5 PVUs em mãos, você vai poder trocar os 5 PVUs, as 5 moedas do jogo, por 350 LE. O que é o LE? É Light Energy, Energia da Luz, que é como se fosse a moeda interna do jogo. Tem a moeda externa, que é a moeda que você pode trocar por dinheiro, trocar por outras criptomoedas também, e a moeda interna, que é o que faz você comprar as coisinhas na loja, e é o que você ganha de recompensa pelas coisas que você faz farmando no jogo. Ou seja, todos esses itens que você está vendo aí, você compra com LE, e esse LE que você comprou com o PVU, beleza? Então, está tranquilo, você vai plantando, você vai colhendo, você vai regando a sua fazenda, e com isso você vai aumentando a quantidade de LE que você tem. Você começa lá com os 350, vai gastar a maior parte deles, vai conseguir o início da sua fazenda, e vai, a partir daí, aumentando a quantidade de LEs, e no final das contas, você vai trocar os LEs de volta para PVU, só que ao invés de trocar por 5 PVU, você de repente vai conseguir trocar por 10, por 15, por 20, por 50, sei lá por quantos, depende de quão bem a sua fazenda se desenvolver. E aí sim você vai conseguir o seu lucro. Só que, com a mudança que nós vamos ter no 2.5, você só vai poder começar a fazer essa troca de volta, de LE para PVU, quando você tiver, pelo menos, duas plantas permanentes, plantas NFT. O que é isso, KPZ? A planta que você consegue comprar com LE, é uma planta provisória. Uma delas dura 3 dias, a outra dura 6 dias. Quando acaba esse prazo, ela morre e você colhe o LE dela, ela desaparece. As plantas permanentes são diferentes. Essas plantas são muito mais caras, você não consegue comprar diretamente com LE, e você precisa ou de comprar com PVU, que é muito caro, como a gente falou no outro vídeo, tem planta de mais de 100, 200 PVUs, ou seja, muitas vezes, esse seu investimento inicial. Ou então, você vai fazer o quê? Você vai juntar um monte de brotos para trocar por uma semente dessas plantas. Como assim, KPZ? Eu não estou entendendo. Vou mostrar para você. Cliquei aqui em cima e agora você está vendo. 100 brotinhos, 100 saplings, podem se transformar em uma semente de uma planta NFT. Show! Só que você não vai fazer só essa troca. Para você fazer essa troca, você vai precisar também de mais 4 PVUs para pagar por essa planta. Ou seja, quanto você paga por essa planta na prática, por essa semente, 100 brotos. Cada broto custa 100 LEs, ou seja, 10.000 LEs, e mais 4 PVUs. Isso para uma planta. Só que para você chegar naquela razão que a gente mostrou aqui para você, que você troca 100 LEs para um PVU, você não pode ter uma planta só. Se você tiver uma planta só, isso aqui não vai estar 100 para um, vai estar 300 para um. Então, você vai estar dando mais LEs e recebendo menos PVUs. Então, o que você quer? Você quer duas plantas. Porque com duas plantas, você vai chegar nessa razão que você está vendo aqui. Ah, Capriz, é porque você tem duas plantas? Não, ainda não tenho duas plantas. Eu simplesmente estou ainda no patch anterior, que não tem essa alimentação ainda para você sacar o dinheiro, beleza? Então, meus amigos, o que você vai pensar? Vamos lá. Quanto você precisa para você chegar realmente a estar confortável no jogo? Você vai precisar dos 5 PVUs iniciais e mais 4 PVUs para a primeira planta e 4 PVUs para a segunda planta. Total, 13 PVUs. Poxa, Capriz, mas então o investimento é diferente do que você falou. Você falou, sim, mas a gente tem uma forma de minimizar esse risco. E é isso que eu vou explicar para você agora. NFT, como eu já falei umas 30 vezes nesse vídeo, é um investimento de risco. E a coisa mais importante quando você está fazendo um investimento de risco é gerenciar o seu risco. É tomar conta do seu risco para você minimizar o seu risco ao máximo. E como é que você vai minimizar esse risco nesse caso? Hoje o PVU está custando, como eu disse, 12 dólares. Vamos arredondar. Se você comprar os 13 PVUs de uma vez, 5 para entrar, os 4 da planta que você vai comprar daqui a umas semanas e os outros 4 da outra planta que você também só vai comprar daqui a algumas semanas, quanto você vai gastar? Você vai gastar em torno de 156 dólares hoje, de cara. Ou seja, mais de 800 reais no câmbio de hoje. Claro que isso pode mudar. Se não fosse mudar, se fosse garantido que o PVU ia se manter em 12 dólares e que o dólar ia se manter em 5 e pouco, 5 e 30 e pouco, daqui até o momento que você fosse comprar as suas plantas, não faria a menor diferença. Você poderia comprar agora esses PVUs ou você poderia comprar depois. Não faz diferença. Só que esses valores são mutáveis. Esses valores mudam e muito. Então, como é que você vai fazer, pelo menos na minha visão? Você vai ter que gastar 5 PVUs para entrar. Se você quiser entrar, vai ter que botar 5 PVUs no jogo. Isso não tem jeito. Não importa. Quando você entrar, vai ter que ter 5 PVUs, senão você não tem LE e não começa a fazer a sua fazenda. Por outro lado, os outros 8 PVUs podem esperar. Mas vale a pena esperar? Vamos fazer uma comparação com números bem aqui do meu lado. Os 8 PVUs, se você comprar hoje, você vai gastar 96 dólares. Lembra? Eu vou falar em dólar, fica mais fácil ficar convertendo em real. Mas dá mais de 500 reais esses 96 dólares no momento. Se você comprar esses PVUs hoje e o PVU daqui a um mês e meio, sei lá, o tempo que você levar para conseguir, precisar usá-los, o PVU passar de 12 dólares para 24 dólares, você vai falar, pô, me dei bem. Me dei bem porque você fez a aposta certa. Você achou que 12 hoje estava barato e você pagaria 96 hoje e 192 no futuro. Então você fala, pô, me dei bem. Paguei bem mais barato do que eu poderia ter pago. Por outro lado, e se o PVU não subir, não se valorizar? E se ele se desvalorizar? Vamos imaginar que o PVU passe de 12 dólares para 6 dólares nesse mesmo intervalo de tempo. A gente não sabe o que vai acontecer para o futuro. O que a gente pode saber é que se ele baixar para 6 dólares, você que pagou 96 dólares hoje poderia esperar um mês e pouco e pagar 48 dólares, aí você vai falar, putz, me dei mal. Fiz a aposta errada. Então qual é a melhor solução? A melhor solução é não apostar. Como é que você não aposta na história? Você vai comprar lá na frente. Ah, KPZ, mas não tem. Você vai estar apostando de qualquer maneira porque se o preço aumentar para 50 dólares, eu vou ter que pagar muito mais lá na frente. Verdade. Só que eu tenho uma estratégia que vai fazer com que esse dinheiro seja recuperado quase que imediatamente. Como? Vamos lá. Se você compra os 8 PVUs que a gente está falando hoje, você vai ter um risco de variação dessa moeda sobre esses 8 PVUs até o dia em que você precisar sacar. Que você puder sacar. Quando? Quando você conseguir juntar 200 sapos. Ou pelo menos 100. Você vai falar, KPZ, eu topo trocar 300 LE por um PVU, eu topo. Então você vai ter que ter pelo menos 100 sapos e 4 PVUs. Mas eu acho que faz muito mais sentido você aguardar até você ter como comprar as duas plantas e comprar as duas plantas de uma só vez. A minha ideia não é você simplesmente juntar os 200 sapos que você precisa, limpar tudo de LE, ou seja, ficar sem nada, só os 200 sapos e enfiar os 8 PVUs, trocar por duas plantas e aí ver no que dá. Não. A minha ideia não é essa. A minha ideia é a seguinte, você vai aguardar só tendo investido 5 PVUs, só colocando em risco 5 PVUs, que é inevitável, e você vai esperar você ter os 200 sapos necessários para você comprar a planta. E, além disso, você vai ter mais 800 LE, ou até mais. Você pode até esperar você ter 1.000 LE, por exemplo, mas 800 já basta. Por quê? Se você tiver 800 LEs e os 200 sapos, o que é que você faz? Vamos imaginar que esse é o dia. Hoje chegou o dia em que eu tenho 200 sapos e 800 LE. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro da conta corrente, comprar os 8 PVUs, independentemente do preço. Ele pode estar 2 dólares, ele pode estar 5 dólares, ele pode estar 10 dólares, ele pode estar 30 dólares, e você vai lá e vai comprar 8 PVUs. Comprou 8 PVUs, você está sabendo quanto está o PVU naquele dia. E a variação de um dia para o outro, normalmente é pequena. E troquei os 200 saplings pelas duas sementes. Em 24 horas, essas duas sementes se tornam plantas. E quando elas se tornam plantas, o que eu posso fazer? Eu posso sacar, eu posso trocar LE por PVU de volta. Porque quando você está sem as plantas NFT, você só pode trocar PVU para LE. Você só pode botar dinheiro para dentro do jogo, você não pode botar dinheiro para fora. Quando você está com as duas plantas, ou seja, 24 horas depois de você ter comprado esses 8 PVUs, tendo os 800 LE guardados, 24 horas depois você troca os 800 LE por 8 PVUs de novo, e acabou o seu risco. Ah, KPC, mas tem risco. Porque pode ser que nessas 24 horas, a moeda caia demais e você perca. Sim, é possível. Mas repara que o seu risco está limitado agora, às 24 horas, entre você comprar os PVUs, trocar os PVUs pela semente, plantar a semente e esperar a planta germinar para você poder trocar LE por PVU de volta. Na outra hipótese, você vai ficar por semanas, quem sabe meses, esperando com os seus 8 PVUs lá, a variação do PVU pode ser muito maior. Ou seja, dessa forma, você só tem risco sobre esses 8 PVUs durante aproximadamente 24 horas. E aí você tirando o seu risco, tirando os seus 8 PVUs de volta, você já está praticamente zerado, se o seu PVU estiver desvalorizado um pouquinho, você vai estar quase zerado, se o PVU estiver valorizado um pouquinho, você vai estar em um pequeno lucro, e pronto, acabou o seu risco, você joga o jogo a partir dali, sem risco nenhum. Claro, você pode também optar, e eu acho até uma ideia interessante, para esperar você ter 1.300, aliás, por que 1.300? Para você sacar os 13 PVUs inteiros que você investiu no jogo? Claro que pode, é uma ideia até bastante razoável. Então, o que você vai fazer? 1.300, aliás, são 13 PVUs. Você investiu 5 no início, 4 na primeira planta, 4 na segunda planta, deu 13. Então, você vai sacar os 13, e aí você vai zerar de novo o seu risco. Beleza? Ah, KPZ, mas tem um problema nessa sua ideia. Se o PVU sair dos 12 dólares que ele está agora, e for para 25 dólares, eu não vou ter como comprar 8 PVU, eu não vou ter grana para bancar 8 PVU vezes 25 dólares. Isso vai dar 200 dólares, eu não tenho 200 dólares. Então, parou, parou, parou. Se você for sentir falta muito grande desse dinheiro, se for um dinheiro que vai fazer falta para você, não é para você botar em NFT. Lembra do que eu falei no início? É risco, risco alto. Se você só tem mais ou menos o dinheiro que você está pensando em colocar no NFT, esse dinheiro vai fazer falta para você, não é o investimento correto para você. O investimento do NFT é para quem tem esse dinheiro, e esse dinheiro, se for todo perdido, não vai fazer muita... Claro que você vai ficar triste, ninguém fica feliz em perder dinheiro, mas não vai fazer muita falta. Você não vai morrer de fome, você não vai ficar passando necessidade, você vai ficar chateado, porém, não vai ficar quebrado. Então, se a diferença da variação do PVU, hoje, de 12 dólares para eventuais 20, 25, 30 dólares, daqui a um mês e pouco, for fazer uma grande diferença, ou seja, Capizão, não vou ter dinheiro para comprar. Então, esse jogo não é para você, cara. Nesse momento, não. Pode ser que venha a ser, mas nesse momento, eu te aconselho, segura esse dinheiro, investe numa coisa segura, e não coloca num negócio super arriscado como o NFT. Mas afinal, Capizão, mas por que afinal que está o momento de entrar é agora? Você explicou tudo como é que está funcionando o jogo, você explicou a forma de reduzir o seu risco, mas e a história do bônus? Que bônus é esse? Durante a primeira semana, vamos ter um boost de prêmios. Você vai ganhar, você vai ter uma missão diária, que você vai precisar regar 20 vezes a World Tree, a árvore do mundo, e dependendo da quantidade de água que a comunidade toda colocar, nós teremos as recompensas 1, 2, 3, 4 e 5. Essas recompensas são cumulativas, beleza? Então, se a comunidade conseguir apenas 4 milhões de água, a gente vai ganhar essa primeira premiação. Se conseguir 6 milhões, vai ganhar a primeira mais a segunda, e assim por diante. Se conseguir 15 milhões, eu acho bem possível que isso aconteça nos 7 primeiros dias, que são os dias que vão te dar esse bônus extra, você vai ganhar todos esses bônus. Então, qual é o bônus? 10 LE mais 15 LE mais 25 LE, mais 50 LE, total de 100 LE. Isso vai ser para sempre, quer dizer, para sempre, até que eles decidam mudar. Mas, em princípio, isso é por tempo indefinido, esses LEs. Você ganha uma Sunbox, que é uma caixinha que pode te dar água, espantalho, pode te dar potes, pode te dar plantas. Então, é uma caixa bem legal, e também te acrescenta bastante coisa. E tem esse bônus. Esse bônus aqui, é que é o bônus que só vai ter na primeira semana. Um Sunflower Sapling, ou seja, um daqueles que você precisa juntar 200, você já ganha aqui no primeiro dia. Mais um, mais dois, mais dois, mais quatro. Ou seja, se a gente chegar na recompensa máxima, nós vamos chegar a 10 Saplings por dia, totalizando 70 Saplings na primeira semana. Ou seja, você precisa juntar quantos para conseguir aquela sua primeira planta? 200. Se você juntar 70 já na primeira semana, só de bônus, meu amigo, você já está muito na frente de quem entrar na segunda semana, que vai ter que juntar os 200 sem ganhar bônus nenhum. Então, o momento de entrar, se você quer entrar, é agora. Só lembra do risco, toma cuidado, não desperdice o seu dinheiro. Beleza, meus amigos? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br conheçam o nosso Instagram, arroba Capeseta Games, nosso Twitter, arroba Capeseta, e a nossa Twitch, barra Capeseta. É isso aí, aquele abraço, até a próxima. Fui!